. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto. Chegamos ao quarto bloco do debate com os candidatos a prefeito de São Sebastião. Neste bloco, o candidato volta a fazer pergunta para outro candidato, com direito à réplica e à tréplica. Os tempos, eu me lembro aqui, são 30 segundos para as perguntas, 2 minutos para as respostas, 1 minuto para as réplicas e 30 segundos para as tréplicas. E a ordem dos candidatos a fazerem perguntas, tudo isso foi definido previamente em uma reunião que realizamos aqui na sede da Band. Com isso, quem começa perguntando nesse bloco é o candidato Hernani Primaz do PSC. Para quem vai a pergunta, candidato? Professor Gleidson. Professor Gleidson, peço que os dois, por favor, se posicionem aqui aos nossos púlpitos do lado esquerdo. Nosso cenário foi montado, além do meu púlpito, com quatro, dois de cada lado, enquanto dois são utilizados, os outros dois são higienizados. A gente tem toda a preocupação com os candidatos e também com toda a equipe que trabalha para a realização do debate. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Hernani. Professor Gleidson, tendo em vista a situação financeira horrível da prefeitura, eu gostaria que o senhor me confirmasse ou não informações que a gente obteve. A prefeitura, na área da educação, realmente comprou oito milhões em livros didáticos sem consultar professores para distribuir para alunos, inclusive de creche. E também, num período de férias, contratou um milhão e duzentos mil passes escolares em época de férias. Isso procede, professor? Dois minutos para a resposta, professor. Meus amigos, prefeito, candidato, eu deveria dizer assim que, infelizmente, procede, né? Infelizmente, procede. Os professores, eu sou professor da rede municipal de ensino, os professores não foram consultados, essa compra foi feita sem licitação. Infelizmente, essas pessoas veem na educação um modo de surrupiar o dinheiro público. Qual é o meu lamento? Quando você tira dinheiro da educação, você rouba futuros. Você rouba o futuro de criança que não tem nada a ver com o adulto irresponsável que está no poder. Isso é muito sério, porque não é uma coisa estanque. O estrago é em longo prazo. Então, infelizmente, isso procede, como tantas outras aberrações administrativas que houve nessa gestão. O que eu peço ao povo de São Sebastião, e esta é a nossa maior bandeira, a gente quer cuidar de pessoas, a gente quer cuidar de jovens, a gente quer dar norte para as pessoas. A educação, ela transforma, ela tira você da condição da miséria. E se você tiver um governo responsável por essas crianças, que se sinta parte desse futuro, parte desse sucesso no futuro, aí você tem realmente uma administração séria. O que aconteceu em São Sebastião, no comando da secretária de educação agora, que é prima do prefeito, tem de fazer esse registro, é uma coisa de se lamentar em toda, para toda a nossa gente. Nós vamos fazer muito, mas muito diferente do que está aí, porque a gente cuida de seres humanos, seres pequenininhos, que não tem culpa nenhuma das mazelas dos políticos desse país todo. Ok, candidato, um minuto para a réplica, candidato Hernani. É, infelizmente, o senhor me confirmou aquilo que eu tinha ouvido, e realmente é preocupante, né, porque são cerca de 16 mil alunos, 8 milhões, são mais ou menos 500 reais por aluno, incluindo as crianças das creches, que infelizmente, né, pela idade não sabem ler, é evidente. Então é muita coisa, e sem a anuência dos professores. E com mais um agravante, que eu fiquei sabendo também, professor, há de se procurar onde estão esses livros, que é essa quantidade, parece que não chegou, né, como deveria chegar, ninguém tem onde ficou, onde foi entregue, como foi distribuído. Então é pior ainda do que a gente pensa. Fora isso, nós temos aí a Concitec, uma empresa que ganhou 26 milhões para fazer um contrato, e depois de 30 dias abriu uma filial em Miami, coincidentemente, né, local, para poder fazer, não sabe-se o quê, que não tinha nenhum contrato nos Estados Unidos, mas ganhou uma licitação de 26 milhões para fazer manutenção em São Sebastião. 30 segundos para a tréplica, candidato professor Gleice. Candidato, eu, por formação, eu não consigo acreditar em nenhum governante que não construa uma escola sequer, como aconteceu nesse período de governo do PSDB. Bom, todos sabem que PSDB não gosta de educação, porque Tucano gosta de pessoas menos esclarecidas, menos instruídas, por isso se mantém no poder em São Paulo há tantos anos. Ok, candidato. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos pela rodada de perguntas. Professor Gleice, agora eu peço que venha aqui ao púlpito do meu lado direito, por favor, para que a gente possa dar a sequência. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Para o Hamilton. Hamilton. Por favor, candidato Hamilton, se posicione aqui no nosso púlpito do lado direito, para que a gente possa dar sequência ao debate, de acordo com as regras previamente estabelecidas. Professor Gleice, do MDB, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Primeiramente, o meu respeito ao nosso vice-prefeito atual, o senhor Hamilton Pacheco. E gostaria de perguntar ao candidato como ele avalia essa reprovação das contas da saúde em São Sebastião. Dois minutos para a resposta, candidato Hamilton Pacheco. Professor, candidato do MDB, que também teve uma posição na Câmara Municipal como oposição ao governo, eu também, na minha época, é vergonhoso. É vergonhoso quando a gente vê que dentro do nosso plano de governo, com tanta vontade de fazer e executar, a gente coloca ideias de técnicos para atender a nossa população, aonde a gente vê os hospitais de campanha em nossa cidade, sendo alvo de investigação da Polícia Federal por superfaturamento, apontamentos aí. E, além disso, o Ministério Público e Tribunal de Contas apontando as coisas, mas, em especial, os nossos fiscais ali do Comus, que estão fazendo com que perceba o superfaturamento e denuncie. Mas, se a Câmara Municipal não tomar essa providência, nada disso é atendido. É vergonhoso, mas, no nosso governo, nós temos bons projetos. E tenho certeza, se a gente executar esses projetos, a população vai ter especialidade da mulher, vai do idoso, vai do deficiente e a construção de um PAP, ponto atendimento, 24 horas, para crianças ali. Então, pode ter certeza que a nossa saúde vai ser muito mais gerida. E, se eu for prefeito, eu faço auditoria, sim, dou a quem doer. E tenho certeza que a minha conduta e a sua conduta não deixará São Sebastião ficar aí doente, mas, sim, cuidando da sua saúde. Um minuto para a réplica do candidato, professor Gleidson. Essa reprovação das contas da saúde em São Sebastião são parte, pequena parte, desse iceberg de lama em que vive a cidade. Gostaria de dizer que nós vamos trazer os ambulatórios de especialidade para o município. Quero dizer que o PA nós vamos instalar em Marizias, devolver o pronto atendimento 24 horas para Marizias também. Precisamos promover a celeridade dos exames, precisamos instalar os médicos na cidade com carreiras que sejam atraentes para eles ficarem em São Sebastião, com estrutura, capacitação. Nós precisamos de um centro de diagnósticos, um centro de imagens em São Sebastião. Não podemos naturalizar que nossos pacientes subam serra, que se exportem nossos pacientes. Isso é responsabilidade do nosso município, do município de São Sebastião. E, claro, vamos voltar com a hemodiálise na nossa cidade. 30 segundos para a réplica, candidato Hamilton Pacheco. Tenho certeza que no nosso governo a saúde vai ser olhada com respeito. Tenho certeza que vamos gastar muito menos na construção de um hospital novo em São Sebastião, no centro da cidade, para acabar com aquele puxadinho que não dá condições de trabalho ao profissional. Nós temos bons profissionais, mas, infelizmente, não tem um prédio adequado. Vamos construir nosso governo, isso sim, gastando menos do que o hospital da Costa Sul. Ok, candidatos. Muito obrigado pela presença nessa rodada de perguntas e respostas. Podem retornar aos seus lugares. Não esqueçam da máscara, por favor. Vamos agora à sequência de acordo com as regras e o sorteio realizado previamente. O candidato Sombra é quem faz pergunta nesse bloco e ela deve ser feita ao candidato Hernani. Eu peço que os candidatos se posicionem aos púlpitos do meu lado esquerdo e depois o Hamilton Pacheco, candidato PSB, vai fazer pergunta para o candidato Sombra e assim todos perguntam e todos respondem uma vez no bloco conforme acordado previamente. Candidato Sombra do PTC, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta para o candidato Hernani Primaz. Candidato, como a nossa cidade é uma cidade voltada basicamente para o turismo, no nosso plano de governo está previsto a implantação de uma marina pública e a construção de um centro de convenções para o apoio do turismo de negócios no centro da cidade. O que o senhor acha dessa solução? Dois minutos para a resposta, candidato Hernani. A ideia é muito boa. Nós tentamos colocar a marina pública no centro da cidade, onde queriam colocar agora novamente, mas a marinha foi radicalmente contra, então aquele local apesar de ser muito legal, muito bonito, não é o mais apropriado devido à instalação do porto e do terminal da Petrobras no nosso município. O que nós tínhamos visto já e já tínhamos acordado, negociado com o governo do estado para poder ajudar na construção da estrada, liberando os caminhos de acesso para que essa estrada fosse feita, era sim a construção do terminal de passageiros para embarque e desembarques lá no balneário dos trabalhadores, por causa do calado que era necessário ali perto do farol do moleque, e em cima disso fazer ali o receptivo dentro dessa questão. Então isso daí seria muito interessante. A questão da marina pública, nós temos que fazer o que? Com o investimento da iniciativa privada. Não dá para se falar em marina pública com uma prefeitura quebrada literalmente, precisando investir em educação, precisando investir em saúde primeiramente e principalmente em saneamento, que também faz parte do turismo. A pessoa quer ir numa praia limpa, num bairro limpo. Nosso governo, a gente fez o saneamento na costa norte todinha, concluímos Paúba, Barra Duna e parte de Barra do Saí também, e nessa gestão aqui não foi colocado um metro de tubulação de esgoto. Então tudo isso para o turismo é muito necessário e faz parte também paralelamente na questão da saúde, na questão da educação, na questão da qualidade de vida. Ok, candidato, um minuto para a réplica do candidato Sombra, do PTC. Na nossa administração nós vamos evitar esforços para trazer a marina pública, lógico, a iniciativa privada por trás disso, porque o município com certeza não terá condições de arcar com problemas desses. Além de tentarmos a implantação de diversos piers em diversas praias, para incentivar a pesca esportiva e o turismo náutico e de mergulho, além dos passeios. A gente é construção de uma área de evento fixa para evitar o aluguel de tendas, toda vez do que vai acontecer é aluguel de tendas e barracas no município. 30 segundos para a réplica do candidato Hernani. A questão dos ancoradores, isso sim, é um projeto bacana, fico feliz que você pense dessa maneira. A gente já colocou no centro da cidade, na praça de eventos, como a Anit fez lá também, já existe lá, não a tracadora, mas existe um observatório praticamente, para a pessoa ir lá e contemplar o mar, que ali dá 70 centímetros de calado apenas. No bairro São Francisco, fizemos lá o pira para os pescadores, mas eles perdiam a sua carga para descarregar e hoje está lá. Gastamos lá 480 mil, o prefeito Tótes que ia fazer um de 7 milhões e meio para os pescadores. Não sei onde é que era, no projeto não diz onde era. Tempo esgotado, candidato, muito obrigado pela participação. Agora, eu agradeço aos candidatos, podem retornar aos seus lugares, mas o Sombra, por favor, vem aqui ao lado direito, que agora quem pergunta é o Hamilton Pacheco. Por favor, Hamilton, peço que o senhor se posiciona também aqui nos púlpitos ao lado direito, pela ordem acordada previamente em sorteio. O Hamilton Pacheco agora é quem faz a pergunta, o candidato do PSB e ele vai fazer a pergunta para o candidato Sombra, assim todos perguntam e todos respondem uma vez neste bloco como o acordado. Candidato Hamilton Pacheco, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Sombra, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de cultura em nossa cidade. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a cultura, já que nossos profissionais, nossos artistas, durante essa pandemia, só não passaram fome porque foram guerreiros. Foram guerreiros porque o serviço público que eles dependiam foi barrado ali naquele momento porque não tinha atividade. Sabemos do distanciamento, mas se foi gasto tanto em nossa cidade com publicidades, para que não pegou em sua maioria um horário nobre que tinha... Tempo esgotado, candidato, agora dois minutos para a resposta do candidato Sombra. Candidato, quando você fala de cultura, eu, na minha mídia de opinião, eu não consigo separar educação de esporte e cultura. Eu acho que os três estão interligados. A gente pensa, sim, auxiliar o artista local, as bandas locais, através das escolinhas, fazendo com eles acordos que eles vão poder ministrar as aulas para a nossa rede pública municipal. Dentro daquele projeto que a gente tem do Centro Especializado Integrado do Ensino Integral, a gente pretende incluir as aulas culturais dentro desse projeto, utilizando, sim, as bandas municipais, os artistas locais para dar essas aulas para as crianças de São Sebastião. E, com isso, trazer mais cultura para o dia a dia das crianças e abrir o leque de opções para as crianças. Ok, candidato. Um minuto para a réplica do candidato Hamilton Pacheco. Temos dentro do nosso plano de governo projetos bons para a comunidade e traduzir dentro da educação a cultura. Senão, daqui a pouco, a cultura, nossa região, cultura caissara, cultura nordestina, acabam. Mas o nosso compromisso é ouvir a categoria. Ouvir a categoria porque são eles que entendem. Planejamos as metas e, com isso, demos andamento ao nosso plano de cultura que está parado, criado há tanto tempo e que não terminaram até agora. Mas, para isso, precisa de dotação orçamentária dentro do fundo porque o fundo de cultura tem que ser criado e tem que ser abastecido por recurso público para que aí possamos pegar os nossos artistas que têm bons projetos, artistas locais e pôr em funcionamento. Mas, sem dinheiro, você não consegue. 10 segundos. Muito obrigado. Deus abençoe. Ok, vamos à réplica do candidato Sombra. O senhor tem mais 30 segundos sobre o tema, candidato. Olha, interessante. Dentro da cultura também, a gente vê a situação das entidades hoje existentes que trabalham com cultura no município de São Sebastião. Nós pretendemos ouvir a categoria e, junto com eles, chegar a um acordo para a melhora de todo o setor. Ok, candidato. Muito obrigado. Peço que os candidatos retornem, então, aos seus lugares com as máscaras devidamente em suas posições. Assim, a gente atendendo os protocolos sanitários. Obrigado, candidatos. Podem retornar aos seus locais. Pois agora, a gente vai para mais um intervalo comercial. No próximo bloco, nós teremos as considerações finais dos candidatos e a participação de todos aqui ainda para você que nos acompanha. Siga conosco. Eleições 2020. Olho no candidato. Olho no voto. Olho no voto.